Olá, meu nome é Brancildo Sterra, sou médico urologista do Hospital de Nossa Senhora das Dores e eu vim aqui para poder falar um pouco da folha de Ponte Nova, da importância da folha de Ponte Nova na nossa região. Eu lido diariamente com pacientes oncológicos, então pacientes em tratamento de câncer e eu sei da importância da informação desse tipo de doença. O câncer ele é uma doença que a gente consegue prevenir, consegue fazer o diagnóstico precoce e esse ponto de fazer o diagnóstico precoce nessas doenças é fundamental para o tratamento. Quando a gente se depara com um paciente oncológico, com paciente já com câncer avançado, infelizmente a gente já não tem muito recurso para poder curar esse paciente. Então é muito importante a gente fazer o diagnóstico dessas doenças em suas fases iniciais e aí entra a importância da mídia de uma forma geral, da orientação, da informação, então desse papel social que a folha de Ponte Nova cumpre muito bem em nossa região. Hoje a gente sabe falar da importância das mídias no tratamento, do diagnóstico dessas doenças, da questão da informação e sempre poder estar contando com a folha de Ponte Nova toda semana falando de um assunto médico importante, não só o câncer, outras doenças também que a gente consegue prevenir, uma saúde de uma forma geral, a longevidade, uma qualidade de vida e falando do ponto de vista então da saúde, a folha de Ponte Nova com suas colunas semanais, falando sempre de bons hábitos de vida, de novidades, tecnologias na área da medicina, isso é muito importante. A gente que trata os pacientes oncológicos diariamente, a gente vê que a maioria dos pacientes que chegam para a gente com o diagnóstico já em fases avançadas, infelizmente é por conta da falta de informação, do acesso à saúde, mas também da falta de informação. Então, esse papel social que a folha de Ponte Nova cumpre em nossa região, isso é muito importante e impacta bastante a saúde pública na nossa região.